Música Mais de 250 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues à população de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. O investimento no residencial Nisse foi de 18 milhões de reais e vai beneficiar cerca de mil pessoas. A iniciativa faz parte do programa Agora é Avançar do Governo Federal, que tem como objetivo retomar e concluir mais de 7 mil obras inacabadas pelo Brasil. Vamos agora ver como foi a cerimônia de entrega das casas no estado do Rio de Janeiro. A entrega do nosso residencial, vamos conhecer como é que vai ser a futura moradia de vocês? O residencial Nisse tem 253 casas com área privativa de 40 metros quadrados, sendo 8 delas adaptadas a pessoas com necessidades especiais. A casa de vocês custa em média 70 mil reais e possui dois quartos, circulação, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Aqui nesse empreendimento, mais de mil pessoas serão beneficiadas. O investimento nesse empreendimento foi 100% do governo federal, num total de 17 milhões 921 mil reais. O residencial Nisse é destinado a famílias que têm renda mensal de até 1.800 reais e faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Integra também o programa Agora é Avançar, que tem o objetivo de retomar e concluir importantes obras que estavam paralisadas ou em ritmo menos acelerado. O programa vai alavancar investimentos públicos em projetos estratégicos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, habitação, energia, ciência e tecnologia, defesa nacional, esporte e turismo. E serão executados até o final do ano de 2018. Para a abertura do evento, convidamos o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Quero, antes de mais nada aqui, dar um bom dia a todos. Eu participo de um grupo de WhatsApp, mas ele é muito pequeno, tem umas 40 pessoas, tem que aumentar esse grupo, a gente fazer um grupo maior aqui, porque a gente se comunica, mas eu comunico com muito pouca gente. Eu quero aqui, antes de mais nada, gente, agradecer a Deus, porque eu tenho certeza, senhor ministro, Alexandre Baldi, Moreira Franco, presidente da Caixa, senhores deputados, vereadores presentes, que esse é um sonho que essas pessoas hoje estão podendo realizar. E é lógico que tem o empenho de cada um, é lógico que tem o suor de cada um, é lógico que tem o empenho do governo federal, do governo municipal, mas nada disso seria possível se não tivesse Deus à nossa frente. Quem nos sustentou, quem nos deu saúde, quem nos deu energia, quem nos deu capacidade para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, eu quero, eu vou pedir aqui a permissão dos senhores, que eu sempre faço isso nos meus eventos da prefeitura, quero fazer uma oração aqui com vocês, que é uma oração que todos sabem, que todos podem me acompanhar, que é a oração do Pai Nosso, para agradecer àquele, para dar honra àquele que tem honra e tem toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Então, gente, eu vou aqui fazer a oração, se vocês puderem me acompanhar, quem te sentir à vontade, eu agradeço. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livre do mal. Amém. 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 Olha, eu aqui queria agradecer demais o empenho do ministro Alexandre Baldi, do Ministério da Cidade, que se colocou com toda a energia para resolver todos os problemas e todos os entraves que faltavam para entregar esse condomínio aqui. Mas não só isso, poucos sabem, mas no dia 26 de dezembro, o ministro esteve aqui, não por uma agenda de entrega de casa, para ver os problemas do pós-morar, que ele também se preocupa. No dia 26 de dezembro, ele esteve aqui, andamos lá no Guandu, onde encontramos vários problemas, que, aliás, vocês são pessoas de sorte também, ou melhor, abençoadas. Porque aqui nós tivemos como comandante da obra, comandante da fiscalização da obra, a Caixa Econômica Federal. Que faz toda a diferença. Vocês não têm ideia. Olha, eu vou falar, porque está engasgado aqui. Quem ficou por conta do Banco do Brasil, está com problema. Eu quero aqui agradecer por demais os funcionários da Caixa. Quero agradecer essa instituição. porque sabe fazer, sabe lidar com esse tipo de investimento, sabe lidar com investimento para quem mais precisa. Infelizmente, a gente não encontra isso no Banco do Brasil. Estamos com problema no Laranjeira, estamos com problema no Guandu. E eu tenho certeza que o ministro vai pegar isso e vai resolver. Porque ficamos muito tempo, que hoje vocês estão recebendo, mas tem muitos, irmãos nossos, que estão com os apartamentos quase prontos e não recebem por conta de burocracia e problemas enfrentados com o Banco do Brasil. Então, eu quero aqui agradecer por demais a Caixa, os ministros, agradecer por demais o governo federal, na presença da pessoa do ministro Moreira Franco, que está aqui representando o presidente da República. Agradecer muito, agradecer também os deputados federais que, na sua luta lá, em especial por Nova Iguaçu, garantiram recursos para a cidade de Nova Iguaçu. Agradecer, infelizmente não pôde estar aqui, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está sempre disposto a nos ajudar também. Então, gente, é só agradecimento. Hoje é um dia de festa. Não vou alongar, que senão a gente fala demais. E, olha, parabéns a vocês e glórias e muita glória a Deus por esse dia de hoje, tá bom? Muito obrigado. Convidamos agora para a sua saudação o deputado federal Simão Cecim. Que bom, gente, que bom. Que bom que a gente possa estar nessa manhã, nesse clima de festa, nesse ambiente de alegria, buscando aqui, nesse congraçamento aqui, realizar um sonho. Sonho só se realiza assim, conjunto. Sonho isolado não vale nada. Então, aqui, essas pessoas sonharam. Saíram de um aluguel, onde pagavam mais, que vão pagar agora, né, Gilberto? Vão pagar quase nada diante do aluguel que pagavam. Vão ter a sua casa. Vão ter a certeza, a perenidade, que não vão mais ser despejados. Que coisa boa. Eu costumo dizer que isso é coisa de Deus. Deus reúne as pessoas para realizar os sonhos. E aqui ele reuniu, parece que o que há de melhor nesse país, que é o nosso querido, sempre governador Moreira Franco, o nosso Baldi, ministro da cidade, que chegou tão cedo na Câmara e já é nosso ministro e já está vencendo todas as dificuldades, inaugurando obra todo dia, visitando. Temos aqui a certeza, como bem disse o meu querido Rogério, de que, ao apoiar todas essas iniciativas, está um verdadeiro exército em favor da classe social ou das classes sociais, que é a caixa econômica, sem dúvida alguma, dirigida por esse comandante, esse homem que sabe, conhece a região. Ele estudou aqui, em Nova Iguaçu, morou aqui, então ele conhece a bachada, sabe tudo. Por isso, gente, eu quero também, como Rogério, além de Moreira Franco, Baldi, o próprio Rogério, que foi um baluarte para que isso acontecesse, eu quero parabenizar a esse homem, ao nosso querido presidente da Caixa e a toda a sua equipe, Gilberto, olha que gente, é assim que a gente faz. E, ao lado aqui, a gente tem verdadeiros, eu conheço que vivo com eles, são heróis. Estão lá na Câmara defendendo os interesses do povo, apesar da imprensa, da mídia, falar tanta coisa. Mas aí está o meu querido amigo, colega de partido, Júlio Lopes. Aí está Altineu Cotes. Aí está o Floriano. Aí está o vereador Italiu, Rogério Villanova, vereador da área. Então, gente, eu fico muito feliz. E vou trazer aqui, rapidamente, uma coisa que me deixou emocionado quando entrei aqui. Eu vivi muitos dos meus bons dias aqui nessa fazenda. Aqui era a fazenda do meu querido, dono da empresa de ônibus Cabo Sul, que era o Nandinho. Ele aqui fazia as festas dele e eu frequentei muito. Mas vejo que foi muito bem aproveitado. Ele já está no céu. Mas essa fazenda dele hoje vai ser habitada por gente humilde, por gente simples, mas honesta e trabalhador que é a população de Ipiranga, a população de Cabo Sul e a de Jacense. Por isso, Deus foi bom. Deus sabe e conduz todos os nossos passos e deu a vocês a realização desse sonho. A casa própria. Que o nosso presidente Michel Temer tenha outras iniciativas, como vem tendo, para que a gente tenha sucesso e melhoria nesse país. Que Deus abençoe a todos. Parabéns, parabéns. E agora chegou a hora. Procederemos à entrega de chaves às famílias que aqui representam todos os novos proprietários do residencial NISI. Convidamos, então, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, para entrega das chaves à senhora Eusenir do Carmo e Luciano de Araújo. Aplausos. 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 Convidamos agora o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, para entrega das chaves à Eliane Dias Lourenço e sua família. Aplausos. 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 Convidamos agora todos os parlamentares para juntos entregarem as chaves à Janaína, Betânia Cruz, Tobias de Carvalho e sua família. Aplausos. Convidamos à frente o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, para entregar as chaves à senhora Eusenir do Carvalho. A senhora Maria Aparecida Cruz Lopes da Silva. Aplausos. Convidamos o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, para entregar as chaves à senhora Fábia Cristiane da Silva e família. Aplausos. 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 Quero dizer que ontem o Botafogo empatou de 0 a 0 com o Fluminense. E o Flamengo vai ganhar hoje. Bora, amigão! Melhor do que torcer pelo Flamengo é ganhar uma casa dessa, do Minha Casa Minha Vida. É isso aí. Eu quero cumprimentar aqui todas as pessoas, principalmente a essas famílias, essas mulheres, crianças e homens que veio aqui. Em nome da dona Euseni, que está aqui, e do Luciano, cumprimentar vocês todos. Saudar aqui o ministro Moreira Franco, o ministro Alexandre Baldi, que vieram, viemos todos hoje de Brasília, para que a gente pudesse entregar aqui nesse domingo essa residência para vocês, junto com o prefeito Rogério Lisboa, prefeito de Nova Iguaçu, cidade que eu falava com o Simão Cecim. Simão Cecim foi diretor da escola que eu estudei aqui em Nova Iguaçu, Instituto de Educação. Eu morava lá em Mesquita, pegava o ônibus, vinha de manhã estudar, depois pegava o trem, ia para a central do Brasil, porque eu trabalhava lá, perto da Praça Mauá. E eu fui criado aqui no Rio de Janeiro, e talvez eu tenha morado aqui, Simão, Júlio Lopes, todos, Altineu, Floriano, todos vocês, talvez eu tenha morado muito, igual a muitas dessas famílias que moram aqui. Numa rua que não tinha calçamento, numa rua que não tinha água tratada, era água de poço, que eu e meu irmão tirávamos, até numa bombazinha, que a gente fazia até uma ginástica, não tinha academia naquela época, o meu pai mandava, vai bombear para jogar água na caixa, e a gente batia a bomba lá, todo dia, mão direita, mão esquerda, e quando a bomba pifava, a gente ia, era no balde mesmo. Numa rua que não tinha saneamento, o esgoto era uma fossa, uma fossa que a gente limpava, que o meu pai mandava no final de semana, um dia como esse, a gente estava lá, limpando a fossa e o sumidouro. A gente era feliz, há 50 anos, 60 anos, eu tenho 60 anos, atrás, morando aqui, em Mesquita, que ainda era, não era nem município, tudo isso pertencia, a Nova Iguaçu. E eu imagino, como é para cada uma de vocês, e a gente pagava aluguel, a casa não era própria, e demoramos muito, e os meus pais morreram, sem ter a casa própria. E nós hoje, já tivemos a casa própria. Eu acho que essa é uma grande vitória, de cada um de vocês. Eu acho que é isso, que nós temos que comemorar, no dia de hoje, 21 de janeiro, o ano começando, e nós aqui, num domingo, compartilhando da alegria de vocês. Então, minha gente, eu quero dizer a todos, e agradecer aqui, muito, agradecer a todos aqui, mas as palavras, do Simão Cecim, deputado Simão Cecim, que falou, pelos deputados federais, agradecer a palavra, do Rogério, prefeito, em nome da Caixa Econômica. No final, quando todos nós, formos embora, a equipe da Caixa, vai ficar aqui com vocês, para entregar a sua chave. Ninguém, nenhum de vocês, vai sair daqui, sem a chave, da sua casa própria. O próximo passo, para vocês, é, pedir a ligação, aqui é a light, me parece, pedir a ligação de energia, porque a água já tem. O próximo passo, para vocês, é mudar logo para cá, sair do aluguel. eu conversei, e se a gente, ministro Moreira, e ministro Baldi, se nós perguntarmos aqui, quem paga aluguel, a grande maioria vai dizer, que paga aluguel aqui. Porque eu perguntei, a três pessoas aqui, três mulheres, a senhora, que veio aqui, receber a chave, a dona Gilma, que está aqui, a dona Rosângela, que está ali, todas pagam aluguel, e o aluguel aqui, Simão, Júlio Lopes, o aluguel que elas pagam aqui, é 350, 400, chega a 450 reais, de aluguel. E agora aqui, vão pagar, algo em torno de 80, 100, 120 reais. Essa é a vitória, de vocês. Esse é o trabalho, que o presidente, Michel Temer, deu continuidade, do programa, Minha Casa Minha Vida. O que nós queremos para o Brasil, o que todos que estamos aqui, gestores, queremos para o Brasil, é oportunidade. É oportunidade de trabalhar, é oportunidade, de nós termos acesso à moradia, é oportunidade da educação, é oportunidade da saúde. É isso que nós precisamos, e é isso que esse governo está fazendo. Nós vamos procurar melhorar, a cada dia, as oportunidades para o brasileiro. É dessa maneira que a gente quer, um país melhor, um país que avança, um país que seja justo para todos. Eu quero pedir apenas três coisas. Que vocês paguem essa prestação em dia, lá na Caixa Econômica. Alguns aqui já falaram, já paguei, 120 reais. Dona Gilma falou, já paguei, 120 reais. A senhora também já está falando que pagou. A senhora também, o que eu quero pedir é que a gente pague em dia, para que a gente possa contratar mais. É com esse dinheiro que volta, que a gente contrata mais unidades para as famílias. O segundo pedido, está tudo bonito, está asfaltado, tem água, tem luz, tem esgoto, tratado, tem a pavimentação, está tudo muito bem feito. A dona, o senhor Luciano aqui, com a esposa, pediram ao prefeito, um ponto de ônibus aqui mais próximo. O prefeito falou que, o prefeito falou que vai fazer já. Prefeito Rogério, se comprometeu ali, e vai ter o ponto de ônibus aqui. Não vai trazer o de lá para cá, não. Eu acho que vai botar um novo aqui para vocês. A gente não tem que andar até lá. Viu, prefeito? Parabéns, viu? Parabéns, Rogério. A outra coisa é o seguinte, eu estava falando, cuidem, cuidem desse condomínio. Vai ter uma taxa aí para guarita, para cuidar, para tomar conta, para na hora dessa grama aqui crescer, a gente cuidar dela, cortar a grama. Então, cuidem daqui, porque são vocês que vão morar aqui. Não deixe sujar, não jogue lixo na rua, porque depois entope. Aí você vai reclamar, ah, está enchendo, está entupido. Não vamos deixar, vamos cuidar. Aqui é pequeno, é guardado, é protegido, então vamos cuidar. E o último pedido que eu faço a vocês, para vocês não venderem, para vocês não alugarem, e para vocês não trocarem por uma moto, por um carro velho, por qualquer coisa. Não façam isso. Aqui demorou tantos anos, para chegar a sua hora, e aí você, sabe quanto custou essa casa aqui? 71 mil reais. Ela vale muito mais do que isso. Então, o que eu quero pedir a vocês, é que não façam isso. paga em dia, cuida, e não venda nem troca. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Um feliz 2018, e que a vida possa ser melhor a partir de agora. Um abraço. Nesse momento, convidamos as autoridades da Frente de Honra, para o descerramento da placa, alusiva e entrega de unidades habitacionais, do Residencial Nisse, do programa Minha Casa, Minha Vida. É a tocadinha que dá. Todo mundo na foto. Feito o encerramento da placa, convidamos o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, para seu pronunciamento. Minhas amigas, meus amigos, é uma alegria muito grande estar aqui ao lado de vocês, em um momento que eu sei, muito importante, porque nada dá mais segurança, sobretudo a uma mãe, do que a casa própria. e a casa própria, ela é mais do que um investimento para quem tem a possibilidade de possuí-la. É mais do que uma casa, é um lar. é a possibilidade da mãe, do pai, reunir sua família, alimentar seus filhos, educar seus filhos, e garantir que eles possam viver uma situação melhor do que aquela que nós vivemos, que vocês vivem e estão dando para eles. essa é a lógica da vida. Eu trabalhei para dar melhores condições aos meus filhos, e tenho certeza que hoje os meus filhos fazem a mesma coisa para dar aos meus netos. e tenho absoluta certeza que vocês andarão no mesmo caminho para que nós possamos garantir condições de vida melhor e, sobretudo, vivermos em um país que garanta igualdade de oportunidades a todos. Eu quero saudar o ministro Alexandre Baldi, ministro das Cidades, que estamos percorrendo o Brasil inteiro, fazendo esse sacerdócio que é a garantia da casa própria a milhões de brasileiros. Quero saudar os deputados Simão Ceci, que vocês conhecem e ele conhece vocês, porque quando eu cheguei para ser candidato a primeira vez, já estava aqui o Simão Ceci na linha de frente, eu com a cabeça branca, já naquela época, em 1900, lá pelos anos 70, e ele já com cabelo ralo que continua até hoje. Os deputados Júlio Lopes, Francisco Floriano e Altineu Cortes. Saudar o prefeito Rogério Lisboa, o prefeito Rogério Lisboa, que quando nós estávamos visitando a dona Eusimar, ela, ao final, quando estava, quando eu estava saindo da casa dela, ela vira-se para mim e diz, olha, não dá para a gente conviver com um ponto de ônibus tão longe, é impossível. E aí, eu falei com o prefeito e o prefeito, imediatamente, disse que vai garantir a vocês que esse ponto de ônibus fique mais perto. E o Oc, que é o nosso presidente da Caixa, vocês viram que é um mitinheiro de primeiríssima qualidade, ele imediatamente ajudou para que o ponto de ônibus não saísse de onde estava, mas que o prefeito Rogério colocasse um ponto de ônibus novo, específico para vocês. E pelo sorriso altamente entusiasmado, eu tenho certeza que dentro de muito pouco tempo, vocês terão a possibilidade de ter esse ponto de ônibus. quero saudar a dona Elzimar e seu Luciano de Araújo e dizer que ela, como a Elane e Lourenço, que ao lado de vocês receberam as chaves de suas casas, eu gostaria de desejar a cada uma de vocês muitas felicidades, muitas alegrias, muita proteção divina e, sobretudo, muita determinação para que nós possamos cada dia viver um dia melhor do que o dia anterior. E gostaria também de agradecer ao senhor Miguel Miranda, que foi quem construiu, a empresa que construiu, e todos aqueles trabalhadores que participaram desse esforço que nós estamos hoje superando. E essa superação desse esforço, ela é consequência de uma decisão do presidente Michel Temer de enfrentar um grande problema que o país vivia, uma quantidade imensa de obras que estavam paralisadas ou que estavam num ritmo de realização de quase paralisação. E criou o programa Agora é Avançar. Para que vocês tenham ideia, esse programa, ele vai enfrentar, como já disse aqui, a nossa cerimonial da Caixa, vai enfrentar mais de 7 mil obras que serão entregues até o final deste ano. Um investimento de mais de 100 bilhões de reais. E esse investimento só está podendo ser feito porque nós conseguimos acabar com a recessão no país, melhorar a arrecadação do governo federal, colocar dinheiro nos cofres do governo federal para que o governo pudesse realizar obras de habitação, de saneamento, de saúde, de educação, de transporte, de defesa, de ciência e tecnologia, obras que vão melhorar a vida de cada um dos brasileiros pelo país inteiro. E dizer que esse esforço nós estamos mobilizando toda a nossa força, toda a nossa disposição, toda a máquina do governo federal para que de fato tenhamos condições de iniciar um novo tempo. e poder dizer que com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, nós estamos construindo a possibilidade de sermos os donos do novo dia que haverá de surgir neste país. Eu gostaria, para finalizar, de deixar o meu abraço, o meu reconhecimento e dizer que não creio que nos próximos 30 dias, não é isso, ministro Baltega, um pouco mais de 30 dias, nós vamos estar de volta aqui, porque temos 3 mil unidades novas aqui em Cabo Sul para entregar ao valoroso povo, ao valoroso povo de Nova Iguaçu, o privilégio, o exercício do direito de ter a sua casa própria e nela construir uma família que cada vez mais enriqueça o município de Nova Iguaçu. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do ministro das cidades, Alexandre Baldi. Bom dia. Bom dia. Vamos perguntar aqui ao prefeito Rogério. Queria primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesta manhã em Nova Iguaçu com todos vocês nessa alegria no Residencial Nisse, cumprimentar primeiramente a dona Euseni, o senhor Luciano, que estivemos na sua casa, que as senhoras abriram a porta da sua casa para nos receber e que, em nome da senhora e do senhor, que todos os moradores, os novos moradores aqui de Nova Iguaçu se sintam cumprimentados, se sintam aqui celebrados neste momento maravilhoso. Cumprimentar o ministro Moreira Franco, esse baluarte do programa Avançar, desse grande movimento que nós, governantes, e hoje gestores do governo federal, buscamos, com a responsabilidade de retomar obras paralisadas, com a responsabilidade de gerar empregos, de promover renda e de, principalmente, de promover melhorias na qualidade de vida das pessoas. Porque são emprego, com a renda e com as obras entregues, como a que hoje realizamos em Nova Iguaçu, o ministro Moreira, é que nós promoveremos a qualidade de vida de todos os cidadãos. Então, eu quero lhe parabenizar, ministro, pela sua excelente articulação, atuação, à frente do programa Avançar, ao qual somente o Ministério das Cidades retoma, já retomou, ou estará retomando nos próximos dias, 73 mil moradias que estavam paralisadas em todo o Brasil e que estarão sendo conclusas ao lado da Caixa, ao qual eu quero cumprimentar também o presidente da Caixa, Gilberto Oc, para entregarmos as famílias por todo o país. Parabéns, presidente Gilberto, em seu nome a toda a equipe da Caixa Econômica Federal, que é o banco, que, como muito bem disse, ao qual eu quero cumprimentar também o prefeito Rogério, sabe fazer as coisas acontecerem. Porque, realmente, o Minha Casa Minha Vida é um dos programas mais importantes do governo federal, se não o mais importante, mas a Caixa sabe fazer o sonho das famílias acontecerem no prazo mais rápido possível e é assim que nós precisamos. Agradecer e cumprimentar os deputados federais, meus colegas, porque também sou deputado federal pelo Estado de Goiás, Simão Cecim, Francisco Floriano, Júlio Lopes, Altineu Cortez, e agradecê-los, porque, sem ao qual a Câmara dos Deputados, os deputados federais, nós, todos os dias, do governo federal, votamos medidas, projetos que são fundamentais para colocar as contas em dia, para que um residencial como esse, que ficou oito anos do momento da assinatura até a sua entrega, é gestão, mas é também apoio deles para votar aquilo que é necessário, para aprovar medidas que são necessárias, para que as contas públicas ajustadas cheguem aqui em benefício do povo. Então, parabéns a vocês, deputados federais, que muito encorajam para poder contribuir com o governo e promover a melhoria de vida das pessoas. Queria cumprimentar o Ferreirinha, vice-prefeito de Nova Iguaçu, Carlos Ramos, que representa o governo do Estado, secretário estadual, vereador Juninho, que é o presidente da Câmara, em seu nome, Juninho, todos os vereadores aqui da cidade e das regiões próximas, a Cleide, que é secretária municipal, em nome dela, todos os servidores da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, o Walter Siqueira, que representa a Caixa, que é o superintendente regional, o Miguel Miranda, que é construtora Casaplan. Parabenizo e agradeço também o Miguel pela sua atuação, o seu apoio na construção desse conjunto. E dizer a vocês que é cumprimentar a cada um dos cidadãos e cidadãs de Nova Iguaçu, que, como disse o ministro Moreira e o prefeito Rogério, aqui em Nova Iguaçu, nós estamos realizando, com a diretriz do presidente Michel Temer, de uma das maiores retomadas de obras de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, de todo o Brasil, ministro Moreira. Aqui em Nova Iguaçu, nós queremos entregar as casas, realizar sonhos das famílias, como hoje estaremos promovendo o sonho de 253 famílias aqui no Residencial Nice. Nós queremos não somente entregar estes sonhos, que são as chaves, mas cuidar, presidente Gilberto, para que depois de serem entregues, que a gente promova os investimentos necessários, que a gente cobre do prefeito Rogério o ponto de ônibus aqui da entrada, Rogério, mas que a gente tenha também saneamento com água tratada na torneira de cada cidadão, de cada habitação como essa, temos esgotamento sanitário, como já vimos aqui em outros bairros, não é isso, Rogério? Que é um desafio enorme que a gente possa ter aqui qualidade de vida e também tenhamos energia elétrica, luz, que cada um que receber a sua chave hoje, que a gente possa cobrar a Light para que ligue a energia elétrica, para que vocês tenham dignamente uma moradia com água, água na torneira, com esgotamento sanitário, com energia e com qualidade, porque vocês são merecedores. E este aqui em Nova Iguaçu é um dos nossos projetos pilotos para todo o Brasil, porque nós, com a diretriz do governo, do presidente Michel, queremos cuidar das pessoas, cuidar das famílias. E mais ainda, nós queremos aqui, hoje, com esse investimento de 18 milhões de reais, de 253 moradias, também anunciar que com o prefeito Rogério, parceria com o governo do Estado e o governo federal, nós deveremos aqui, somente nesses seis primeiros meses, com o trabalho com a Caixa Econômica Federal, retomar e entregar 6.500 moradias, ministro Moreira. São 3.000 moradias do Residencial Provence, aqui bem próximo, 3.000 moradias. São 3.000 sonhos para essas famílias, deputado Júlio Lopes, que serão promovidos aqui em 30 dias, porque o Residencial está pronto, está concluído, somente o prefeito está terminando o processo dos beneficiários. estaremos também retomando a obra do Residencial Nova Guandu, que é um desafio enorme, são quase 5.000 moradias que eu fui visitar, como disse o Rogério, deputado Altineu Cortes, no dia 26 de dezembro, para poder enxergar, para poder ver de perto, o que era um residencial abandonado, com esgotamento a céu aberto, com a escola e uma creche, sem concluir, uma obra deixada lá, como se ali não morasse pessoas, não morassem famílias, mas nós vamos cuidar. Nós também faremos a entrega do Residencial Laranjeiras, deputado Simão Cecim, deputado Floriano, que são mais 2.000 moradias, que junto com a Caixa, estamos também cuidando de todos os problemas de infraestrutura, para que não falte investimento, não falte recurso, presidente Gilberto, para que a gente entregue aqui em Nova Iguaçu e não só entregue, essas 6.500 novas moradias, mas que a gente cuide, cuide da mulher, cuide da mãe, cuide dos filhos, cuide do marido, cuide da família, para que ela possa morar dignamente na sua casa, no minha casa, minha vida, com dignidade, com qualidade de vida, para ter o seu emprego, para ter a sua condição de renda, colocar a comida na mesa, com muita alegria. Por isso eu digo a todos vocês que é uma alegria enorme, é uma satisfação enorme poder estar aqui todos juntos para entregar o Residencial Nisse e 253 famílias estar celebrando este sonho, o sonho de ter a sua casa própria. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos celebrar, porque agora, gente, é hora de avançar. O prefeito vai te responder sobre a escola. Espera aí. Olha, em alguns equipamentos, alguns equipamentos ficaram também por concluir obras. A Prefeitura de Nova Iguaçu, ela é responsável pelo ensino fundamental e que é o que mais preocupa todo mundo aqui, imagino eu. nós, junto ao governo do Estado, nós conseguimos a municipalização de um CIEP aqui perto e vamos buscar mais áreas que a gente possa, enquanto não fica pronto uma escola do equipamento do conjunto habitacional, a gente vai com imóveis que a gente alugue, com imóveis que a gente tenha condição de tê-lo do Estado providenciar as vagas de escola para as crianças aqui. O ministro quer falar e tem, ele foi visitar inclusive alguns equipamentos lá que estavam parados que vai retomar. Bem, só para tirar sua dúvida, por isso eu queria que o prefeito Rogério falasse antes se o deputado Júlio Lopes, Altineu Cortez, Simão Cecim, Floriano aqui juntos, se eles nos permitirem, nós vamos liberar aqui para o prefeito Rogério através do fundo FARC, como vamos entregar aqui o Provence, Rogério, e com apoio de todos eles o recurso para construir essa escola com o prefeito municipal e atender a população. Olha, eu aqui vou fugir do protocolo, esse ministro tem que vir aqui todo dia, hein gente? Todo dia vamos convidar ele para cá, porque cada dia que ele vem aqui é uma novidade boa. Obrigada. E com essa grande notícia está encerrada a nossa cerimônia. Você acompanhou a entrega de mais de 250 moradias do Minha Casa Minha Vida à população de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte do programa Agora é Avançar do Governo Federal que tem como objetivo retomar e concluir mais de 7 mil obras inacabadas pelo Brasil. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Mas sobre o programa Agora é Avançar você confere na nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do governo. Governo Federal Tchau! Música 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 Tchau, tchau.